Não sei por que você se foi Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bati E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bati E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora, simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Vamos embora Simbora Simbora Venho lhe dizer Se aguantou errado Não fui o culpado Logo seu perdão Venho lhe seguir Lhe pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu, confesso E por isso Eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou Mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Longe de você 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 Eu já escuto os teus sinais Longe de você O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar, onde você não está No silêncio, uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão, quem pode evitar Te encontra, enfim Meu coração é secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como vai lutar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Você apareceu do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Às vezes Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei É cedo Eu já tentei Eu já tentei Eu quis Não dá pra imaginar Eu já tentei 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 Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter vista a vida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço E nos arrasta moço Sem ter vista a vida Eu ainda sou bem moço Moço Pra tanta tristeza E nos arrasta moço E nos arrasta moço E nos arrasta moço Se não chega a morte Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já me sinto nada Que estrada Que estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço o teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não tem caso de matar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas que a gente diz Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na compra do ar E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez no mundo eu me aproximo Para o meu céu E sempre fiz assim E há muito mais que eu E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Vira reviver Em o passado Vira, reviver, reviver Pra não te interromper Pra não te interromper Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Se eu tento esconder E as verdades Você conhece o meu sorriso Não me interromper Não me interromper Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Cada vez que eu fujo Eu me atrocio Eu me atrocio Eu me revirar Eu me revirar O sentimento Revirar Mas por da vez que eu procuro Eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Eu consigo Eu te amo A tua vida A tua vida Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu vou ativar Forçam um amor que seja bom pra mim vou procurar eu vou até o fim eu procuro um amor que seja bom pra mim vou procurar eu vou até o fim e o seu é o bastante pra eu viver deixa eu te levar pra ver as flores colorir nosso jardim de amor enquanto o céu vai misturando as cores a gente ama até o sol se pôr é você só você que sabe me fazer feliz que chega em meu ouvido e diz o meu desejo é desejar você é você só você que sabe me fazer feliz que chega em meu ouvido e diz o meu desejo é desejar você deixa eu te levar pra ver as flores colorir nosso jardim de amor enquanto o céu vai misturando as cores a gente ama até o sol se pôr é você é você só você que sabe me fazer feliz que chega em meu ouvido e diz o meu desejo é desejar você é você só você que sabe me fazer feliz feliz que chega em meu ouvido e diz o meu desejo é desejar você é desejar você é desejar você numa escala 0 a 10 eu te dou 100 avião sem asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você futebol sem bola piu piu sem frajola sou eu assim sem você por que que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim eu te quero a todo instante nem mil autofalantes vão poder falar por mim eu não existo longe de você a solidão é o meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá de mal comigo tô louco pra te ver chegar louco pra te ter nas mãos deitar no seu abraço retomar o pedaço que falta no meu coração eu não existo longe de você a solidão é meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá de mal comigo em viver isso sem você sem você eu posso viver eu não posso dar nada mais amor sem beijinho bochecha sem claudinho sou eu assim sem você Música E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não 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 Com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Amor Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor Eu que já vi de tudo nisso, tenho certeza que nesse mundo Cão de tantas novadezas Você é um presente e eu não posso perder Amor Se for por seu carinho, se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você e eu E é só você e eu E é só você e eu La, 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 la Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor O meu coração De lhe encontrar O meu coração De te amar O meu coração De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu amo você Ele dá Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Oh 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 Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros debaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Com pano de guarda confetes Eu vou te jogar Com pano de guarda confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de venos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gostando assim o meu batom Oh 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 Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's a mover baby Freud Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Não vou me sujar E isso explica porque o sexo É assunto popular CSU No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você E eu vou czar Aí Eu vou pra�ar Porque você Eu vou. Eu vou. E ai 반. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Assim que o dia amanhecerá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão Esquecerá de mim Em fim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum O que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá Dessas flores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu oceano Esqueço Que amar É quase Quase uma dor Só sei viver Se for por você Enfim Enfim Sem você chegar Dessas dores Não sabe voltar Me dá Me dá teu calor Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Porque eu te amo Você deságua em mim Eu oceano Esqueço Que amar É quase É quase uma dor Só sei viver Se for por você Se for por você Você Te amo Eu oceano Eu oceano Eu não sei Te amo Eu oceano Te amo Eu oceano Eu oceano Te amo Eu oceano Te amo Do not know Do no not know Do not know Yeah Eu adoro A CIDADE NO BRASIL 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 Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer, de ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história E te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto A esquecer O seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Estissimo... laptop Ou numa casinha de saber De amor, na fazenda Enigkeit Est amended провод En 그때 Enses Enrió Os Amém. 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 Amém.